Eu vejo que as pessoas estão com muito problema de falta de dinheiro e depressão. Pronto. O que mais vejo no mundo é isso. Então, tem algum raio que ajuda? Vou falar da falta de dinheiro depois da depressão. Eu acho que são dois raios aí que a gente pode ajudar. Todos os raios vão ajudar em tudo, né? De uma perspectiva diferente, mas a gente pode direcionar melhor. Falta de dinheiro são questões com a moeda, com a vida material, com a vida financeira. Então, assim, a gente não sabe dizer se aquela pessoa, ela criou crenças a partir desta vida. Se foi alguma coisa de infância, se foi alguma dificuldade que ela viveu, ou se foi alguma situação, digamos assim, de vida kármica, né? De outras vidas. A gente não sabe, a não ser que você vai analisar profundamente aí, sei lá, através de mapa astral, através de cartas, através de outras coisas. Ela vai atuar no raio dourado, para prosperidade raio dourado, trabalhando no plexo solar, porque o plexo solar é aquele que você vai se empoderar para você ir atrás de alguma coisa que você precisa. Então, o raio dourado, ele é o raio que vai trazer para você sabedoria para você lidar com a situação da matéria. Quando a gente fala matéria, a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de tudo que você está vivendo aqui nesse mundo. Só que o dinheiro é uma moeda de troca aqui. É a principal moeda de troca desse plano. Então, muitas pessoas têm dificuldades em lidar com a energia do financeiro. Raio dourado. Só que você vai trabalhar com o raio dourado da seguinte forma. Você não vai ficar pedindo, eu quero ficar rico, eu quero... Mas por que você quer? Qual a intenção que você quer? Porque por trás de um... Não vou nem falar de desejo, né? Mas por trás de alguma coisa que você quer atingir, você precisa acreditar que você realmente quer aquilo. Você está entendendo? Tem muita gente que pede, mas muitas vezes, será que aquela pessoa está preparada para aquilo? Ou ela realmente quer aquilo? Ou ela está pedindo só porque ela quer sair do... Ela precisa ter consciência por que ela quer aquilo. Essa pessoa está com uma dívida financeira, não está conseguindo se acertar. Primeiro, o raio dourado, ele vai te levar a você entender o porquê que você está com esse problema financeiro. Então, isso aí, o guru fala de maturidade. Amadurecimento. Que é uma coisa que muitos de nós precisamos. O que está acontecendo? O que você viveu? O que você bloqueou? Para que você tenha essa dificuldade financeira hoje. E a pessoa, ela vai achar. Quando ela faz com intenção, vai chegar no momento que ela vai compreender. Sabe? Tipo, a vida vai começar a mostrar para essa pessoa onde é que ela está emaranhada. E a partir dali, ela tem que soltar aquele nó. Por isso que eu digo que quando a gente está com um problemaço, a gente precisa buscar ajuda. Por isso que eu falo, façam terapia. Façam terapia. Busquem terapias holísticas, alternativas, complementares. Com certeza. Porque as terapias holísticas, elas vão atuar no nosso campo energético. Na nossa consciência. No nosso espírito. E a terapia tradicional da ciência e tal, vai atuar no teu corpo físico. Então, muitas vezes, nós precisamos, a gente precisa estar com essa humildade, sabe? De reconhecer que a gente precisa de ajuda. Sim. E, na verdade, todos nós vamos precisar de ajuda em algum momento da vida. Então, busque, de repente, se você não consegue sozinho, busque uma ajuda, de alguma forma. E a prosperidade é isso, trabalhar com um raio dourado. Mas, primeiro, para você ter sabedoria, para você lidar com a energia do dinheiro. E também entender onde foi que você deu um nó ali.